Chegamos e olha só o tanto de gente que tem aqui, meu Deus do Céu Mulher vai levar lá e lá O problema é que a cadeira vem de plástico, tá me lascado Olha a galera que tá, viado Caceta, mano do Céu Eu também sou lutador, tá ligado, DT? Manda um salve pros caras aí Rapaziada, olha Nunca vi esse pit assim, hein? Caraca E o pau quebrando, ó Rapaziada, é o seguinte, nós já tá aqui dentro, mano Eu queria ir lá mais lá pra frente, mas não teve jeito Então, mas tá bom, tá valendo O ET já tá ali, vocês já viram Se você tomar um soco de canhota, é capaz de voar sangue aqui, tá? Então vai dar boa pra nós assistir Rapaziada, lembrando também que é diferente Quando a gente assiste no combate, os caras ficam falando Aqui é um silêncio, mano Dá pra escutar até as pancadas que o cara toma Mas é legal Vamos esperar as lutas mais top e eu volto com vocês Fechou Leonardo Guilherme O Luleiro O Luleiro Encontrei a Dilma Para de ir daqui dentro, saca só Encontrei o Bruno Barco O Bruno Barco tá aqui do lado O Paul Vai, tá lá Encontrei o Jorge tá aqui do lado E sabe quem mais, mano? O que boa, viado O que boa De bateria cor-de-rosa aqui É de bateria cor-de-rosa Que é pra eu filmar ele pra vocês E o ET também tá aqui O Angola O Angola falou que ia vir arrumar o ar-condicionado Vem pra cá E daqui Rogério Miroturo Miroturo E aí E aí E aí Olha lá, rapaziada Segundo, mano Olha O Minoturo, mano Já tá dando as boidadas Olha lá Vai lá É louco O Minoturo tá dando uma espancada nervosa, viado Nervosa Cê é louco Os caras da porrada, mano Sai água da lua Olha lá O Minoturo Olha lá Lá em cima Cê é louco Os caras parecem Que é pequenininho na TV, viado Aqui Gigante os caras, velho Cê é maluco Da lei Próxima luta é eu e Bruno Barco Vamos tirar as diferenças Cê é grande, hein, mano Porque se pega uma na cabeça É um abraço Tiro ali pra parece o Roberto Justo Cê é louco Cabelo no meio da flor Cê é louco Eu já É um round só É um round só Acabou Os caras estão desmaiados Filho ou não Tô sendo round Peguei o Tirolipo olhando pra puta Das minhas Que round foi esse, Felipe? Foi palo Foi palo Foi palo Tá tomando Foi palo Foi palo Tirolipo Fui palo Fui palo Fui palo Fui palo Fui palo Não sei se alguns editores conseguem dar um zoom Ó Cara, o Minotaurio tá no fundo Ah, é maluco Fui palo 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 O Minotauro já abriu a cara do outro, o Minotauro já abriu, você é louco, o Minotauro ganhou, cara. Quero desistir de novo aqui, cara, comigo e sentir aquela emoção, o cara que já viu, porque onde ela está, o nosso convite sucedinho, o que faz? Qual foi o que você fez aqui hoje? O Minotauro já abriu, você é louco, o que você fez aqui hoje? O Minotauro já abriu, você é louco, o que você fez aqui hoje? O Minotauro já abriu tudo, deu a vida, deu a cara pra bater, literalmente, por todos nós no boxe, conquistou títulos e deu muitas alegrias pra gente. Eu tô falando do mito, eu tô falando da lenda, eu tô falando do cara, que o Innocent sabe a responsabilidade. Vem pra cá, a seriú, popô, suíta! Passa ele, popô, suíta! O Copó fazendo vídeo, eu não ia querer que ele fosse melhor que o Enderson nos vídeos, tá ligado? Porque é o trabalho do Enderson, entendeu? Mas como é boxe, cara, não é o trabalho do Enderson, eu não quero que ele seja melhor que o Copó, tá ligado? Ah, mas quem ganhou, ganhou, mano. Minotauro acho que vai estar no party do Copó. Mano, vai começar o quebra-pau, eu tô achando que, pelo que eu vi aqui, o Enderson vai ser de cadeira de roda, pelo que eu vi. Eita! Vou polarizar a máquina. E o Enderson acho que já perdeu uns quatro dedos, amor. Olha a cara do Enderson, já tá vermelha, rapaz. Merda! Coitadinho! Fala aí, fala aí. Amor, tem que entender uma coisa, cada um no seu setor, o Enderson aí e o Kuga. É, é o potenciador. O Copó é potenciador. Boa! 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 Já melou sangue no nariz do Whindersson galera, já tá com frambuesa já Olha o cara tá aposentado, a mão do cara é uma pedra Minha é uma pedra Pega isso, chão! Patinelli, parra! Oh, meu Deus! Isso que é bom! Próxima luta, o Boto BC e o Bruno Barco, o Bruno com a luta de boxe, ele tomou uma pancada aqui que ele não sabe nem o rumo de casa, mas a luta tem que ver a pancada que ele tomou. Então se ele botava o dedo no cu e passava na cara do poporent, aí ele tomou calor, mano. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir o link! Para ainda não sei se falar que era brincadeira. Boa noite! Vamos! O boxe é o universo do poporent. Sesto rala, tirando para o sétimo! Parabéns Guerreiro! Luigi! Guerreiro! Corpo Santinho! Eu te amo! 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 Parabéns, cara! O fundo! O Lélio Juízes! O Beno Mirati! Empate! E o terceiro, empatou! Empate! Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu fiquei sabendo em primeira mão, mano, que o Logan Paul aceitou o desafio que o Whederson Nune fez para ele, mano. No final da luta, tá ligado? No final da luta, o Whederson Nune desafiou o Logan Paul, mano. Confere aí o que ele falou, rapaziada. Música Música Música